E é isso aí pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal FuteFifa, estamos aí pessoal, FIFA 23 aqui no Ultimate Team, hoje dia 5 de abril de 2023, está aqui o time que a gente utilizou para fazer o desafio, lembrando que você precisa pelo menos de 3 cartinhas da Conebol Libertadores, que é essas cartinhas aqui por exemplo, Conebol Libertadores, tem que ter pelo menos 3, eu coloquei 5 aqui, mas pode ser só 3. Lembrando que você vai fazer gol também com esses jogadores da Conebol Libertadores, pode ser qualquer um dele que seja Conebol Libertadores, tá gente? Você consegue fazer o beijinho que eu vou mostrar para vocês até aqui no Squad Battles, tá? Pode fazer aqui a partir do Squad Battles, você vai entrar aqui, vai entrar a partida, eu joguei aqui algumas Internacional, outras eu joguei aqui no Profissional, Mas você pode jogar pessoal, a partir da partida semi-pro aqui, igual a seleção atual ali, semi-pro, tá? Para cima, de semi-pro para cima, não para baixo ali, a Maduro não pode, iniciante também não, tem que ser semi-pro para cumprir objetivos, tá? Então, passando isso, vou mostrar para vocês o objetivo que a gente fez, vamos entrar aqui na aba Objetivos, na aba Marcos, lembrando que tem aí 84 dias para fazer, Mas já vou fazer agora, que a gente pode usar esses jogadores para algum objetivo específico aí, enviar aí, tá? Então, vamos lá, o primeiro base de elenco, Conebol Libertadores, né? O primeiro aí, o melhor elenco, né? Marque 10 gols em Squad Battles, nomine na dificuldade semi-pro ou rival. Isso aí pode fazer com qualquer outro jogador, não precisa ser da Conebol Libertadores. Mas você, já fazendo com os 3 jogadores, você já vai cumprindo outras missões ali para baixo, tá? E aí você vai ganhar a cartinha aqui do Fernandes, tá? Vamos lá, então, pegar aqui a cartinha do Fernandes, depois que a gente fez os gols lá. Conebol Libertadores, Fernandes aí. Beleza, gente? Então, a cartinha está bem top aí, né? Meio campista direito, fim, ele tem 1,73, alta para ataque e média para defesa. Perna boa dele é direita, fim está 4 e 3 de perna ruim de chute. Detalhe, você pode usar essa carta, ele é meio campista direita, mas pode ser usado ADD, lateral direita ou ponta direita, tá? Jogador da Conebol Libertadores, jogador chileno aí. Tem um ritmo bacana de 93, finalização 7,5 ali, está bem bom. Passo 80, né? O melhor dele é o cruzamento ali com 88 e o passo 88. Condução 88, está bem bom, agilidade 91, tá? Espetacular, equilíbrio 96, reação 80, controle de bola 85. Condução 89 e a freiaz 81. Defesa ali, 81, interceptação 78, nossa defesa 81, dividida em pé 88 e o carrinho 90. Físico 82, uma impulsão bem boa mesmo, bacana, né? De 97, pole 89, força 81 e a combatividade 71. Característica não tem aqui, tá? Então, mais uma cartinha. E aí, quando tiver algum objetivo e peça jogador da Conebol Libertadores, já temos aqui. O próximo é assistência fundamentais, né? De 15 assistência em Squad Battle, no mínimo na dificuldade semi-pro. Também dá para fazer até uma partida só ali, tá? Você jogando no semi-pro. Ele ganhou um pacote ouro aqui, tá? Pacote ouro. Vamos lá, então. Pegamos aqui esse pacote ouro. O próximo, pessoal, você vai ganhar também um outro pacote ouro pequeno de jogadores, né? Precisa fazer o quê? Melhor em oito, né? Vença oito partidas em Squad Battle, no mínimo na dificuldade semi-pro ou rival ou fute-champion, né? Com três jogadores da Conebol Libertadores nos titulares. Eu deixei cinco, mas pode ser a partir de três jogadores aí. E aí você já vai cumprir, né? Que é o objetivo. Por isso que eu falei que o primeiro já deixa já os três jogadores. E já vai fazendo tudo de uma parte... Em menos partida, em vez de ter que fazer e repetir tudo aí. Beleza? Então, mais um objetivo aqui concluído. E um pacote ouro pequeno. O próximo, pessoal, e o último aí seria a Devagaz, que vai ao longe, né? Marque um gol com o jogador da Conebol Libertadores em quatro partidas diferentes de Squad Battle, no mínimo na dificuldade semi-pro. Pode fazer também no rival, só fute-champion, tá? E aí ganha a carta do De La Cruz, tá? Libertadores. E também você vai ganhar a carta do Rojo. Rojo. Fazer elenco aqui com o Nebol, né? Então, vamos lá pegar tudo isso aqui. Está feito. Mais um meio-campista ali. Dá pra gente utilizar pra fazer algum objetivo, né? Uma cartinha bem bacana ali, né? Tem ali, ó... Ele tem um metro e sessenta e sete. Alta pro ataque, alta também pra defesa. Tem perna ruim de chute. A perna boa dele é a direita, né? Finta quatro e quatro também de perna ruim de chute. Detalhe. Meio-campista pode usar como meio-campo direito. Meio. Ele é do River Plate. Conebol Libertadores. Jogador uruguaio. Detalhe. Ritmo 8-7, tá bom. Finalização 8-4 também bacana. Passa 8-5, tá bem bacana. Condução ali, tá bom demais. Em 90, agilidade 98. Equilíbrio no 9-4. Condução 90 ali. Reação 86. Controle de bola de 6. Friês 8-8. Tá bom demais, hein? Defensivamente é mais ou menos, né? 7-9. Físico ali 80. Fólico 99. Compatibilidade 99. Ou seja, a perda da bola, ele vai atrás e toma de volta. É bacana, hein? Bugadão esse jogador. Chute de longe. Característica, né? Deputador em velocidade e armador. Então, cartinha com pouco overall, mas bugada, né? Bem diferente das demais cartas. Agora o próximo. A gente vai pegar o zagueiro argentino aí, tá? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Deixa aquele like pra nos ajudar. E até o próximo vídeo aí, tá? Então, vamos pegar aí a base de elenco aí. Mais um jogador e concluído aqui, né? Mais um objetivo concluído. A gente concluiu aqui, então, a base de elenco, né? Concluído aí, completo aí. Mais um jogador. É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu.